Vou agradecer todo mundo, galera, que deixou uns parabéns pra mim. Mano, ontem foi meu aniversário, tá ligado? Aqui no meio do nada, galera, olha isso. O bagulho tá sendo bem feitinho aqui, mano. Pensa num lugar insano. Nossa, meu sonho é morar aí, velho. Já pensou uma casona aí? Cê tá... Vim dar uma volta no meio da cegação, galera. Tô indo lá na padaria. Passei aqui pra dar uma olhada. Olha o tamanhão do esgoto, diabos. Cê tá doido, mano. Se eu entrar aqui, já era. Eu não consigo mais sair. Não consigo sair, cara. Nem vou nem tentar. Galera, vamos agradecer aos inscritos que me deram um parabéns no YouTube ontem. ADM Gabriel. Parabéns. Parabéns, Tortô. Cristiano Minha Guifreira. Olha só, eu tenho luto. Mandou uma carta cagada de presente. Ih, sai fora, tio Lulu. Sai fora, tio Lulu. Só pra rir, viado. Ih, valeu, Cris. Tamo junto. David Santos. Não merece uma moça, não. Ah, isso aqui é... É... Do vídeo lá do Boca de Traíra. Vai visitar o João Azul Mini Hater com a roupa de Playboy. Olha a reação deles. Mano, eu quero ir lá visitar os Mini Hater. De certeza que eu quero ir lá. Torto faz um vídeo. Cabelo e mudança de look. Ficou igual Playboy. Mano, até quero, tá ligado? Só que é o tipo assim. Eu não tenho grana pra ir lá comprar roupa de ficar magnata, tá ligado, galera? Valeu aí, Vitor. Parabéns, Torto, seu porra. Que o Pai do Céu abençoe você sempre. Tamo junto, Issa. Brigadão aí, mano. BR Gamers. Brigado aí, BR. Próximo vídeo, come um X noturna com a Coca, tá isso fora. Ah, mano, dá. É o dia com o meu Xão, né? Xão é de noite. Tem que comprar uma lanterna, galera, pra mim. Pra mim tá gravando vídeo à noite, né? Torto, gravou um vídeo fazendo wakeboard. Mano, quem é antigo do canal aí sabe. Eu já fiz o wake de mini lancha. Eu vou tentar gravar esse vídeo. Tá muito frio pro cara de cair dentro da água. Caramba, velho. Olha o tamanho do negócio. Os caras deixaram cair o telefone aqui. Feliz aniversário pra você, Torto. Ô, valeu aí, user. Torto, não força a queda das folhas. Deixa a natureza, faz o serviço. Mano, é porque eu já tava limpando o meu quintal ali, né? Então eu falei, pô, as folhas eu vou... Não tem o que fazer, né, galera? Tem que tirar, tá ligado? Daí eu já derrubei, não sei. Feliz aniversário, Torto. Valeu, João Marcos. Feliz aniversário, muito ano de vida e saúde. Valeu, JS. Torto faz um vídeo pescando, explorando esse rio de mini lancha. Mano, eu quero fazer vídeo pescando. Certeza, galera, que eu quero fazer. Feliz aniversário, Torto. Por que não grava mais com violeta? A roleta, eu acho, né? Mano, vamos fazer uma roletona de café da manhã, então. Assim que der, nós vamos meter, ó. Parabéns, Gleice. Obrigado. Maria Fernanda. Muito bom o sanduíche. Mano, o sanduíchezão tá avançando o outro, mano. Parabéns, Torto. Douglas Santos. Parabéns, Torto. Nem que volte o cheque. Parabéns, Torto. Abençoado. Sempre, mano. Vamos por 100k. Galera, eu preciso de 100 mil inscritos, mano. Pra reformar a moto, sei lá. Mas essa semana vem novidade no canal, hein? Parabéns, Torto. Deus abençoe a tua vida sempre. Valeu, Júlio César. Enzo. Feliz aniversário, Torto. Josimar. Valeu, Josimar. Tamo junto. Josimar tá sempre confirmando aí. Salve, Torto. Salve. Ita. Sanduíche gigante com o Monster. Torto grava com o Joanto. Mano, eu quero ir lá. Eu vou gravar sim, Bisteca. Imagina se não. Joanto é meu amigão. Josimar. Torto, parabéns. Você é muito sano. Carmo. Parabéns, Torto. Fala, meu irmão. Uma 100k. Valeu, Traíra. Tamo junto. Parabéns, Torto. Deus te abençoe sempre. Valeu. Parabéns, Matheus Henrique. Bora pro 100k, né? Que eu vou te cheque. Ah, galera. Top demais. Só tenho a agradecer vocês. Você tá doido, mano? Que insano, tá ligado? Antônio Góes. Parabéns, Torto. Valeu, Antônio. Feliz aniversário, Torto. Seu presente chega de 100 mil. Mano, eu queria muito. Presente de 100 mil, tá ligado? Já pensou, viado? Se eu consegui 100 mil inscritos. Vou até dar uma votinha de volta. Já, já respondo o resto. Bah, galera. Que da hora, mano. Meu sonho é pegar 100 mil, tá ligado? Vou lá na padaria hoje. Laserzinho. Meu aniversário foi ontem, galera. Fizemos um churrascão lá em casa. Mas daí eu não gravei, tá ligado? Tá, porra. Matinho, vai que vai, né, mano? Você tá dando. Não gravei, velho, ontem. Porque, ah, chamei uns amigos que não... Que não gravam pro YouTube, né, mano? Daí não tinha como eu meter a câmera na cara deles. Ia ficar doido. Mas foi massa, mano. Foi isso. Valeu todo mundo aí que foi no meu aniversário. Mano, foi mais de bolinha, tá ligado? Só um churrascão. Eu levei aqueles pedaços de carnaval que tava no vídeo lá ontem. Eita porra, pensei que era uma macumba ali. Mano, vamos na padaria, galera. Vamos na padaria comprar alguma coisa pra comer. Olha essa ceração, como é que tá. O tempo vai mudar, mano. Vai ficar essa ceração aí agora. Começar a chover também, eu acho. Parece que vai esfriar. Ah, você tá morto essa semana. Bora comer um pastel. Um pastel. Torto, seu vagabundo. Tava de aniversário. Ah, mano. Top. Eu vou passar pela rua lá que tão arrumando. Mano, tão fazendo obra por tudo aqui no morro. Tá uma loucura. Isso que é massa, tá ligado? Sai, cachorro. Sai fora. Sai. Aqui, galera. Quer ver? Tão arrumando, mano. Parece que vão lá jantar tudo azul aí. Vai ficar top, né? Tomara, G. Tomara, Jesus. É nada, nem que volte o cheque. Hora que boia. Não sei que eles estavam trabalhando já. Olha o patrolamo ali. Só um mini modinho pra passar aqui do ladinho. Olha o patrolamo ali. Olha o tamanho dessa patrola aí, velho. Ô, meu sonho é dirigir um bagulho desse. Olha o tamanho dos buracos que eles fazem, galera, ó. Aquele lá de cima é até mais grande, velho. Bagulho tem que fazer com qualidade, né? É isso aí, tá ligado? Deixa eu ir daí. Vamos devagarote. Olha, mano. Vai ser asfaltão, viado. Vai ficar muito massa, né? Ai, o cachorro. Sai. Meu Deus do céu, viado. Olha, olha, olha. Me caguei todo. Sai da calçada, tem um tiozinho ali. É isso aí, galera. Deixa eu ir daí. Vamos meter macho. Bora na padaria. Tomar um cafezão. É isso aí, galera. Queria mais só conversar com vocês mesmos. Só pra não deixar o canal sem vídeo hoje. Opa. Porque esse canal sem vídeo não tem graça, né? Belezura? Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Aí vocês sabem de insano, hein, pai? Tem o que fazer. Será que tem alguém lá no posto com o tiozinho? Vamos até lá pra nós ver. Vamos vocês juntos. Eu acho que o tiozinho tá de folga hoje. Que é domingo, né? Hoje é domingão, viado. Você tá dando? Vai começar a chover, cara. Não acredito nisso. Não acredito, Nilson, né? Olha. Olha uma carretona pra moto, viado. Que da hora, mano. Olha a carretona pra moto. Eu queria ter uma dessa, ó. Isso é da hora, né? Olha, ó. Olha que delicata a latinha, mano. Imagina se não. É até macho. O tiozinho tá de folga hoje. O gordinho não tá por aí. Então vamos na padaria, cara. Opa! 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 Tchau, tchau.